Presta atenção, em outubro do ano passado, gente, a Polícia Civil indiciou dois homens suspeitos de assaltarem uma joalheria aqui em Montes Claros. Os dois foram presos em dezembro pela polícia militar. Na ocasião, os criminosos invadiram a loja, armados e com muita violência eles fizeram a limpa. Vamos ver esse caso aí na reportagem. Balança. Os dois homens de 19 e 23 anos que não tiveram os nomes divulgados foram indiciados pela Polícia Civil. São eles que aparecem nesse vídeo assaltando essa joalheria. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Armados, eles rendem os funcionários. Um dos criminosos puxa o braço do vendedor para que a vítima ajude a pegar as joias que são colocadas em sacolas plásticas. Diversas peças de ouro são arrancadas com violência das pastas. Após o crime, os suspeitos fugiram a pé. O assalto foi em outubro de 2021, em Montes Claros, no norte de Minas. A ação dos criminosos durou cerca de dois minutos. Na ocasião, o valor das joias roubadas não foi divulgado. A polícia iniciou as buscas logo após a fuga dos suspeitos. Após serem identificados, a Polícia Civil representou pela prisão deles. O pedido foi acatado pela Justiça. A Polícia Civil já entrou com pedidos de conversão de prisão temporária em prisão preventiva, que estão sendo analisados pelo Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos já estava preso desde o dia 4 de dezembro, em razão do cumprimento de outro mandado, por envolvimento em um crime da mesma natureza. O outro suspeito foi preso seis dias depois. Um deles confessou o crime, o outro nega. Os investigados foram indiciados pelo crime de roubo e, se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão. Eles foram levados para o presídio regional de Montes Claros, onde estão à disposição da Justiça. Então, vamos lá.